Olá, meu povo! Eu aqui, Fernando de Castro, novamente aqui, é, 2020, entrando pra arrebentar aí nas redes sociais e trabalhando aí com marketing e divulgação nas redes sociais, certo? Você que quer ser meu parceiro, vem pra cá também, é, nós estamos aí com um time já de campeão aí, que já estão acompanhando o Fernando de Castro nas redes sociais. E eu convido você também pra vir fazer parte desse time, tá bom? Nós vamos estar fazendo live, nós vamos estar fazendo vídeos constantemente, vamos divulgar o nosso trabalho, vai ter depoimento de artistas famosos, inclusive, ao longo do tempo, que é muita coisa pra fazer, né? Eu vou estar mostrando aí depoimentos de artistas famosos aí, falando do Fernando de Castro, é verdade! Você tem que acompanhar todos os vídeos aí, tá bom? E também, é, queria falar pra vocês o seguinte, que cada vídeo a gente vai estar mostrando uma música, vai estar cantando, vou estar mostrando novas composições e falando dos nossos apoiadores. E pra não ficar aquele vídeo assim com muita delonga, né, porque eu particularmente não tenho paciência pra estar vendo vídeo aí de uma hora, duas horas, então a gente vai fazer vídeos curtos e vai estar falando sempre de um novo apoiador. E fica ligadinho aí, não sai do vídeo que eu vou tocar daqui a pouco aqui um modão romântico demais da conta, exatamente, aqui ó, no gogó, voz e violão pra você curtir aí, tá bom? E eu queria começar falando, sabe de quem? De uma parceirona aí que tá comigo aí, é Vida e Tradição, exatamente! Agora, Vida e Tradição em Joinville com uma nova loja, é, uma loja ampla, a Vida e Tradição trabalha aí com locação e vendas de trajes gaúchos, botas, guaiacas, é, tem cintos, tem chapéu e tem muito mais! Você tem que ir lá visitar a loja, fica ali na Rua São Paulo 711, ali no Bucarem, tá bom? É Rua São Paulo 711, ali no Bucarem, é Vida e Tradição! Vou dar um telefone pra você aí, 3433-3433-5905, anota aí, 3433-5905, é, Vida e Tradição! E também não posso deixar de falar de mais um apoiador que tá sempre junto aí, apoiando a carreira do Fernando de Castro, e agora tá junto nesse novo projeto aí também, de marketing, é, nas redes sociais, exatamente! Agora o Fernando de Castro é um influência digital, pensa! É, e lembrando a vocês que esse ano aí nós temos muitas coisas pra acontecer, nós vamos tá subindo pra BH, vamos ter a honra aí de produzir uma música aí com o nada mais, nada menos que o produtor do Eduardo Costa, é o produtor da Paula Fernandes, ele produz César Menotti e Fabiano, é, e entre outros artistas aí, que agora não me ocorre, eu sei que o currículo do camarada não é fraco, ele vai tá produzindo aí uma música pro Fernando de Castro, tá bom? E vou falar aqui pra você também da J.V. Mecatrônica, é, a J.V. Mecatrônica presta serviços e manutenção em toda linha diesel multimarca, é, exatamente, e é especializado em diagnóstico de motor, caixa e mecânica em geral. Ah, a J.V. Mecatrônica fica ali na BR-101, quilômetro quarenta e oito, próximo ao eixo sul ali em Joinville, certo? Ali quem vai entrar ali pro, na verdade ali é Nova Brasília, né? Mas tem aquele eixo sul lá, que entra lá, que vai pro Escolinha, Poitinga, na BR-101, quilômetro quarenta e oito, ali fica a J.V. Mecatrônica. É, exatamente, o telefone lá da J.V. Mecatrônica, 34260297, 34260297, é, isso mesmo, e você não desliga, não dá pause no vídeo aí, não sai daí que eu já vou tocar o modão aqui pra vocês, tá bom? E você tem que se inscrever no meu canal aí também, tá bom? Se inscreve no meu canal no YouTube, segue lá Fernando de Castro no Instagram e nas redes sociais e a minha página do Facebook tá decolando a mil por hora, exatamente, em uma semana nós subimos aí quase duas mil curtidas e tá indo, tá indo em vento e poupa a mil por hora, tá bom? E você, quer vir junto, pegar carona aí e decolar junto comigo? Vem cá, vem ver esse meu apoiador, eu vou divulgar você aqui nas redes sociais também, tá bom? E sabe de quem que eu vou falar agora? Mais um parceiro, tá junto comigo aí um bom tempo, Pijama e Companhia, exatamente, há mais de 29 anos no mercado fabricando pijamas, exatamente, pijamas masculino, feminino e a linha infantil também. E eles têm uma loja ali que também tem outras multimarcas lá, entendeu? Cueca, meias, é uma variedade de produtos lá de outras marcas também. Mas a Pijama e Companhia, há mais de 29 anos, fabrica pijama, exatamente, masculino, feminino e infantil. Onde é que fica Fernando de Castro? Ali na rua 15 de novembro, 1667, em Joinville, é, na entrada de Joinville, rua 15 de novembro, 1667, certo? Vai lá, vai lá que eles revendem, inclusive, a preço de atacado e de varejo, tá bom? Então, tá dado o recado. Ah, vou passar um telefone aí também, um telefone aí da Pijama e Companhia, 3028-9350, Pijama e Companhia. E como diz os caipiras, eu já prosei demais, né? Agora nós vamos fazer, vamos fazer aqui, vamos cantar, vamos cantar uma música aqui, cantar é bom demais, né? E todo mundo sabe aí que o Fernando de Castro, com esse estilo romântico, né? De interpretar as músicas, mas a gente canta um pouco de tudo também. E atendendo a mais de um pedido, que nem diz o meu amigo aí, vamos cantar, o que que nós podia cantar aqui? Curte aí, separação. Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida, é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer, onde rei Que eu te peço perdão Quero sentir Quero sentir Tuas mãos E os teus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida, é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Alguém assim como você Amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Valeu gente, até o próximo vídeo Se inscreve aí no canal Tchau